Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Hoje não vai ter intro completa, não vai ter dancinha, porque eu não tenho muito tempo pra gravar esse vídeo e mostrar mais um pouco da realidade que eu tô vivendo aqui no meu pós-cirúrgico, que a galera aqui de casa deveria estar me ajudando, porque eu sempre tô ajudando todo mundo e eles tão aí avacalhando comigo pra cacete. Então é o seguinte, vou ser rápida, tô aqui com a minha sacolinha que eu não posso largar por enquanto e vou procurar a minha pistola que eu deixei, que eu deixei não, que eles roubaram de mim, né? Pegaram de mim, esconderam, e eu vou aproveitar que eles tão lá embaixo. A Dani, pra variar, deve estar fazendo TikTok e o café deve estar o quê? Olhando os TikTok da Dani no celular. Eu tô desconfiada desses dois. Ai, só que gente, ó, pra levantar eu já tô um pouquinho mais rápida, porém, pra andar ainda tem que ser devagar. E hoje eu tô com uma cinta a mais, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tô com uma cinta a mais, porque vocês não têm noção de como tá meu corpo. Vou tentar não fazer barulho. Vou bem devagarinho. Tô preso no meu corpo, né? Eu sei de quando... Ai, meu Deus. Eu já li a minha casa, gente. Meu Deus, como é que eu vou passar? Meu Deus, como é que eu vou passar nessa porta aqui? Fala, Maria. Eu acredito que você vai ter escondido aqui nesse quarto. As coisas da Dani. Isso aqui é o quê? Isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Será que tá aqui? Não posso fazer barulho, caralho. Ah, as maquiagens da Dani não estão aqui. Olha, eu vi um negócio aqui que muito me interessa. Olha, o pitinho. E vou roubar dela depois. Pode estar... Será que tá aqui? Escuta a voz, estão lá fazendo tique. Ah, tem azar soft, mas azar soft do jeito que tá tudo quebrada. Nenhuma funciona. Deixa eu ver se não tá aqui. Não ia tá aqui. Eu não ia colocar no lugar tão óbvio, né? Tô fazendo muito barulho. Daqui a pouco eles vão vir ver que barilheira é essa. Ai, cacete. Também não. Ai, eu não posso me agachar. Ai. Senhor, que dor. Nossa, aqui. Meu Deus. Tanta roupa tem aqui. Tá quase tá aqui, senhor. Não, tá aqui também. Ai. Meu, galera. Onde será que deve estar? Tinha umas mochilasinhas guardando a mochila. Não tá aqui. Não, muito levinho. Onde será que vocês podiam ter guardado isso? Ó, Dani tá falando tudo igual pra lá embaixo. Não. Não. Ai, caralho. Minha unha. Ai. Não tá lá embaixo, não, né? Não. Eu vi um negócio legal. Aqui um óculos. Olha que óculos da hora. Ai, nossa, gente. Eu tô com muita dor. Eu não consigo me mexer direito. Não tá. Onde será que eles poderiam guardar? Um lugar que eu não entro. Aqui é muito óbvio, né? Que eu ia vir procurar aqui. Muito óbvio. Pra eles esconderem aqui. Onde será que eles podiam guardar? Um lugar que eu nunca vou. Esse banheiro eu não uso. Eu aposto que deve estar aqui. Porque eu não... Sabe por quê? Porque eu não uso esse banheiro. Eu nunca usei esse banheiro. Eu não entro nesse banheiro. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Falei? Olha aqui, ó. Eu sabia que eu tava no meu lugar. Que eles nunca esperavam que eu ia achar. Se fuderam? Pronto. Agora não bota a ordem no baguinho, não. Quer ver? Eu vou fugir daqui. Vou aproveitar o jamão que eu vou fugir daqui. Sabe por quê, galera? Eu não aguento mais comer alface. Eu não aguento mais ser maltratada. Eu não aguento mais passar fome. Eu não aguento mais passar sede. Cara, eles não me ajudam com nada. É só quando o Jonathan tá aqui. Por quê? Porque eles trazem pro Jonathan na caminha. Como se ele fosse um rei. E aí eles trazem pra mim. Pra não ficar feio. Pra eles. Mas eu vou resolver isso agora. Ô, café! Vem aqui um pouquinho, por favor. Tem que mexer demais, gente. Ai, que dor no meio dos meus pincos. Ai, senhor. Entra aqui um pouquinho, café. Aham. Vem cá. Quietinho. Você vai pegar meu celular agora. E vai voltar a ser meu cameraman. E andar direitinho comigo, tá bom? Agora você vai ser do meu lado de novo. Se você não quiser levar uns furos aí na barriga. Receptivo. Só que eu fui sem querer aquilo lá. Aquilo lá comeu meu iogurte? Foi a Dani. Ela falou pra fazer no vídeo dela. Ah, tudo com o meu da Dani agora, café. Assuma seus erros. Assuma. Assuma, café. É gostoso. Porque o negócio tu comprou só pra ti. Não podia. Porque era da minha dieta. E é caro. Eu não podia comprar pra todo mundo. Eu não tô rica. Eu não sou o Jonathan. Eu não tô patrão ainda. Tá, mas daí foi pro vídeo dela. Foi engraçado no vídeo dela. Tá, então agora vai voltar a ser meu camarabén. Por bem ou por mal, você vai voltar. Pega o celular aí. É sempre que está do teu lado. É sempre que está do meu lado. Não, é nóis. Ó, vou te falar só um... Eu vou andar com ela aqui, ó. O que? Você gravando pra mim. Se a Dani perguntar qualquer coisa, você só resolveu estar do meu lado. Entendeu? Eu sempre resolvi estar do teu lado. O que ela tá fazendo? Tic-toc. Tá. Tic-toc. Eu não lembro pra cá na casa. Estou procurando comida. Só que assim, ó. Comendo, ó. Vou falar só uma coisa. Eu não aguento mais comer alface. O quê? Eu comprei as coisas pra mim. Vocês estão comendo tudo. E estão me trazendo só alface. A minha mãe... Cara, a minha mãe tá querendo que eu use fralda pra não precisar me ajudar aí no banheiro. Mas você também deixa o saco, né? Não, mas é verdade isso. Eu preciso café. Eu não posso fazer as coisas. Vocês não conseguem entender que não é mãe a minha ou médico me proibiu de fazer essas coisas? Sim, verdade. E vocês estão me maltratando. Por que maltratando? E aí agora tu vai fazer o seguinte. O quê? Eu tô com muita fome. Eu tô dois dias a baixo do alface. Mas é bom pra mim. Ontem era domingo. A Dani ficou gente em casa com a alface e eu não comi nada. Sério? Porque o Jonathan só queria gordice e aí eu não posso comer gordice. Ah. E por que não comeu a cenoura e o alface? Não, tá. É que eu mostre o que eu sou capaz de fazer com a cenoura e com alface e café. Não. Vamos lá comprar o que tu querendo. Por que tu vai junto? Porque eu quero sair de casa. Quero fugir daqui. Eu vou pra você. Não, eu já nem ia em outro lugar dos carros. Eu vou ficar na casa de uma amiga. Você vai pegar a chave do carro. Se liga. Pegar a chave do carro. Vai sair comigo. Você vai me perguntar qualquer coisa. Você tá me levando ao médico. Tá. Vai, vai. Eu tenho que ir na frente agora. Vai. Calma, doida. Vai. Hum, que doeu nessa casa agora. Que coisa, né? Entendeu, né? Devagar. Vai devagar. Tá me levando ao médico. Vai. Tá, eu tô te levando ao médico. Eu tô com muito, você aqui, ó. Não sei o que você tá apontando pelo menos. Devagar. Não, eu tô dando ruim. Eu vou disparar. Não, não. Toma. Ela nem olhou. Ela tá focada. Não dá bola pra ela. Nem leu bola pra você. Não, não dá bola pra você. Ela é tipo de mãe que eu tenho pra você. Hum, é? A outra até... Vai. Xí, 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 xí. Tá trabalhando, né? Tá. Tá fugindo, ela tá fugindo Cadê o carro? Vou pegar ali Calma, tem que procurar aqui Calma, Dani Tá cheio de carro ali, doida Calma Cheio de carro aí Você não pode me ajudar? Eu não posso dirigir Tem muito carro, calma Vai dar a chave do meu aqui, pega a chave daquele carro lá Vai tirar esse carro ali, vai Tá, eu vou tirar, mas eu tenho que achar a chave dele Calma, tem que procurar a chave Ai, eu não posso me impostar em nada Vai, café, caralho Eu não sei onde é que tá Se dispara o alarme Ela tá aqui, ela tá aqui A Demi tá aqui O que você tá fazendo? Já voltei Nada, só ela tá pegando o ar Eu tô pegando o ar Ela tá só respirando aqui Tô pegando o ar, só Fica quieta, não é? Deixa o saco, cara Calma, calma Calma, é o medo de abrir É culpa do Simpson aí, ó É É, você posso abrir? É isso antes, pera o alarme, ela tem a chave E agora? Vamos ter que sair a pé? Chama o Uber Chama o Uber, é verdade? Chama o Uber Mas tu quer ir pra onde? Eu vou pra casa da minha amiga Lá tem comida, ela vai me tratar bem Não vou mais ficar aqui Vocês são um incrédulo Que nós? Só que a hora que eu me recuperar Vocês estão fundindo, né? Mas eu tô te ajudando ainda Eu só queria sair com o meu cão Tô te ajudando a se livrar Eu tenho que fazer Pra tu ser, pra me livrar de ti Quer dizer, pra mim Te ajudar Deve tá aí Fecha a chorta, fecha Calma, sai Cachorro Olha essa Desgraçada, eu tô usando minhas roupas Isso eu não tinha visto, tá? É aquela daquele dia Isso aqui, eu achei que ela tinha guardado Eu uso de novo Eu não tinha visto isso Fogado Vai, café de azul Calma Eu vou achar onde? Sim, eu acho que ele levou a chave dele Como que eu vou sair? Então pega o teu celular e chama o Uber Antes que aquela borraca volta Ah, eu vou ter que pagar com o meu cartão ainda Antes que aquela borraca volta Ela tá vindo pra mim Eu tô correndo, eu tô vindo Calma Vou pegar meu celular aqui Sai pela essa porta O que que tá acontecendo? Chama o Uber Chama o Uber Chama o Uber O que que tá acontecendo? Nada não Nada Nada não O que que foi? O que que aconteceu no café? Nada não A gente vai pegar um ar Oi Dani Você não cai mais Tira a cabeça pra você ver Tá descarregada, filho Eu tirei Você acha que eu caio nessa agora? Tá descarregada Não tem nada Eu descarreguei Você não pega mais Ela é doida, Dani Ela é doida Ela quer sair Ela quer sair Ela quer sair essas horas Ah, eu saí pra onde? Aham Eu saí pra comer Vamos ligar pro João, até? Avisar o João Não, se eu soubesse Eu não tinha feito nada disso Vai pra dentro É doida aí, ó Vai É, Dani Bota ela de volta No lugar dela Ô, senhora Não deixa ela tá saindo também Mata ela sair do quarto O médico proibiu o João Falou nada Tu passou duas vezes por mim E na hora ele não enxergou Eu falei Eu tava rezando Eu não deixei Eu ia que a senhora Eu ia me avisa Tava se fazendo de cega Pra eu fugir Ah, nega isso aqui também Nem funciona Eu com medo Eu tava se fazendo de cega Torcendo A senhora tá fechando ela fugir, né? Também Dá uma acumulada com ela, né? Nem eu Nem eu Passou O pior é que Verdade Vai sobrar pra nós Tu sumir vai sobrar pra nós E você, Café? O quê? Ela tava armada? Ela tava armada? Não sei Ela só ia onde ela queria Ela tá te obrigando Sim, eu não sabia Tu tinha tirado as balas E agora? Eu tenho que gravar Essa louca vai querer fugir Tô gravando TikTok Verdade Tranquilo, não tem sábio nesse quarto? Não tem, né? Você não pode comer nada Proibida Pode parar, Jana Para de fazer, mãe É Vou te amarrar Melhor coisa que eu vou fazer Não posso fazer nada Pode ficando aí, Jana Pode ficando aí Jana Ô, Daninha Aqui, ó Ela quer fugir Não vai fugir Não vai fugir Senta, Jana Vai ser pior que eu não vou trazer nem alface pra você Vai ficar sem alface, sem água e sem no banheiro Vai não precisar amarrar Vou ligar pro Joanta Eu não vou, porque tá bom Vou ficar amarrado Não, não vou Ô, Dani Então liga pro Joanta Eu não vou, mãe Liga pro Joanta Tá aí, ó Celular Vou apagar, Luiz, pra você Apagar não, é prova do crime dela mesmo Querendo fugir Ela mesmo assim Ela não precisa amarrar Isso já é demais Não é demais A gente tá fazendo não Você não vai deixar a gente fazer nada Eu quero fazer as coisas Eu quero ficar de babá Pelo teu bem Você parece uma criança Pelo teu bem Teimosa Não é pra você sair de quase Sai fora É pelo teu bem É pelo teu bem Pelo teu bem Você não pode Tá, mas Então eu vou ganhar comida assim Vamos ver se merece Peterraba Pode ter Peterrabinha Eu ralo pra você Dessa vez eu não vou trazer inteira Igual alface Papinha Papinha dá pra fazer, né É, tá doente Não precisa disso, gente Por favor Eu já que vou ficar quietinha, então Não Eu prometo que vou ficar quietinha Eu não conto nada pro Joanta Mas não preciso me amarrar É demais já, Dani Não é demais Não é demais É demais já, Dani Não precisa disso Cuidado aí, Dani Olha o dreno aí, ó Ei, ei Vou me arrancar o dreno fora ainda Não, quer Acho que assim Senão não vai fugir Fica aí, sem manhã Fica aí, eu não Eu não consigo pegar o celular Pra pelo menos Pra terminar meu vídeo Eu só quero terminar meu vídeo Então, pô Que sacanagem Pô Raiva Eu quero terminar meu vídeo Eu quero comida Eu quero comer Eu quero comer Comida Eu não aguento mais comer Alface, ô nego Dá tua ração pra mim Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Eu não posso nem fazer força Com meus braços Pra poder me soltar Aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Me solta Droga Te guarda Te guarda Te guarda Te guarda Te guarda Virou pouco Virou pouco Todo dia ele sai pra trabalhar E eu vou te amarrar todo dia Se você ir continuar Amanhã é outro dia Não fala É melhor você ficar quietinho E não tenta fugir Tchau Ó Vai falar Mãe Vem daninho Sai daí Vamos fazer um cafezinho bom pra ela Deixa aí Gente que tá Agora vocês vão fazer cafezinho bom pra mim? Vou fazer um cafezinho da hora Pra você Com porradinha Cafezinho nesse Não fala nada Ô amor Não Amor Beijo, amigo Transcrição e Legendas por Querida Criança